Chegou o grande dia, teremos grito de é campeão! Vai ter Brasil e Suíça, ao vivo na EA Sports! Amigos e amigas, acabou a espera! Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022! Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, Cabine 8, Luzail Stadium, ao meu lado, Caio Ribeiro! É Brasil contra a Suíça! É de arrepiar, Villani! Final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta! É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira! E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo! Aplausos! Aplausos! Segue a escalação do Brasil O gaúcho Alisson no gol Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa Vinícius Júnior aparece Com Rafinha um de cada lado E Richarlison fecha a escalação Para o ataque Esse é o time que vem para a partida Olho na tela O esquema tático é o 5-3-2 Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo Eu não acho Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente O time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque Começa a partida Final da Copa do Mundo FIFA Na EA Sports Ele protege, vai levando Lei da vantagem aplicada Houve a falta Arbitragem mandou seguir Dalbote Limpo Rafinha com ela Ele corta o passe na área Recupera a posse da bola Chaca Que metida de bola Quero ver Boa bola enfiada O ataque parecia bom Vacilou, perdeu Neymar A gente sempre fica de olho no Neymar Caio, hoje não seria diferente Tem talento de sobra, Vilani Muita habilidade com a bola Faz o que quiser com ela Pode ser protagonista do jogo Se jogar o que sabe Lucas Paquetá Neymar gosta E tem a bola Neymar Atenção Para fazer e desempatar Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio A bola já estava em cima Mas ele fechou muito bem o ângulo E não conseguiu afastar o cruzamento Tem perigo ainda Uma bomba Que passa longe do gol Arriscar forte é uma boa alternativa Mas precisa dar uma calibrada nesse pé Esse é Rafinha Afasta o cruzamento O lanceiro é perigoso Bateu Neymar Sober defendeu Se esticou inteiro Ele quase se parte ao meio Escanteio Rafinha bateu Espalma Para longe Que defesa Lucas Paquetá Intercepta Mário Passe Esse é Casemiro Na trave Está viva Um pouco mais E a bola Tinha entrado Mas não pode parar De tentar o gol Da vitória Ainda mais Se a defesa Continuar Dando brecha Assim Ligado Corta o passe Xaca Corre Aproveita o espaço vazio O Brasil pode vir Pela beira do campo Neymar Olha o gol Gol Brasileiro Na decisão Da Copa do Mundo FIFA Para abrir O placar do jogo No replay Dá para ver bem Como ele soube Encontrar o espaço Para fazer o gol Foi muito bem No lance Não tinha como Pegar essa bola Dali 1 a 0 Vai recomeçar O jogo Xaca Embolo Froile Shaquiri De longe Vem a batida Escanteio Pressão para empatar Bateu curtinho Ali mesmo no canto Entrada ali Para a bola Vai pela linha de fundo É escanteio Cobrou curtinho O escanteio Sai o cruzamento Vem para a área Oportunidade Desperdiçada Oh meu pai Vinícius Júnior Pode partir Tem espaço Para isso Vinícius Júnior Defendeu Tem bola em jogo Neymar com ela Neymar com ela Bateu direto Aparece bem Para bloquear a finalização Teve falta Arbitragem Manda seguir Vantagem Interceptado Era bom o lance Sem precipitação Rodando a bola Para tentar empatar Bola Bola do Shakiri Recebeu o cruzamento Está marcado Alisson Fecha o gol Cobrou Cobrou na área Tenta afastar o cruzamento A bola ainda está viva Bola no Shakiri Escanteio confirmado Pela árbitra Corta o cruzamento Mas não afasta o perigo Pode sair O contra-ataque Olha só Esse é Vinícius Júnior Vinícius Júnior Defende E não deixa passar Rafinha Bola viaja Para a área Aí não Neymar perdeu Atento Arrepia o cruzamento Lucas Paquetá Rafinha com ela Gol Para ampliar a vantagem Na grande decisão Dois gols de vantagem Reveja Com muita marcação Pressionado Ainda assim Ele escapa Cada um jeito E coloca a bola No fundo do gol Belo gol Ele soube aproveitar O espaço que tinha E passou por cima Da marcação E E-Sport E-Sport se informa Dois a zero No placar Em bolo Shaquiri Olha o ataque Pode vir perigo E eles perdem a posse de bola No ataque Danilo com a bola 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 pro Neymar Bola pro Neymar Para na defesa Sou Continua avançando Continua avançando Neymar 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 Para fora Cavadinha Lambendo travessão Precisava controlar Calibrar um pouquinho Mais a força Mas nem dá pra criticar Porque saiu Por muito pouco Fernandes Dá o bote Limpo Legal Bombo Richarlison Toque pro Vinícius Júnior Ele corta O passe na área Recupera a posse da bola Mandou pelo alto Vem perigo E ela sobe por cima Do travessão E sai Pela linha de fundo Bom corte A jogada era boa Preciso Intercepto ao passe Boa bola 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 Para diminuir Perdeu Se lamenta demais Em campo Era ótima chance Para meter fogo No jogo Era a chance Era a chance de voltar Para a partida Grande final Grande final da Copa do mundo Passe cortado Passe cortado Passe cortado Brasil erra Mulher caio Foi bem demais o goleirão Nessa Tempo de bola Tempo de bola perfeito Neymar Interceptado Era bom o lance Por cima Passa o jogo E aí E aí Braças unindo A bomba veio de longe, Caio E saiu uma paulada, Vilani Acabou levando bastante perigo Em bolo Roubada limpa Pra ficar com ela, sem falta Marcação forte no meio A bola troca de lado Manda direto Na trave, tá viva Partiu antes Impedimento marcado Atenta, a juizadeu Quem tem pressa, come cru e come quente Fernandes A defesa se fecha, vão valorizando a posse da bola Chaca Defendeu Alisson Que goleiro é esse? Que ponte Simplesmente sensacional Sensacional Bola direto Viaja pra área Intercepta a bola no ataque Froile Alisson mergulha e pega Salvou o time Não é o melhor do mundo por acaso Movimentação no banco de reserva Substituição Defesaça o goleiro Faz milagre, Caio Cabeceio forte Difícil de buscar Mas o goleiro tá num dia inspirado Chaca com a bola Salva o goleiro Era perigosa Saiu um escandeio Pressionou bem e cortou O placar é contra Mas sem pressão Eles tocam com paciência e qualidade Bola enfiada Pra correr Morreu A jogada E olha que eu já tava de pé Bombo Richarlison Ignorou a marcação Sem perigo algum A bomba vai longe do gol, Caio A intenção era boa, Vilani Mas ele pecou na finalização Deimar carrega Puxa o ataque Intercepta e mata o ataque A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Pra bola rolar Perde o gol Ela passa Era a chance Pra voltar pro jogo, Caio Vilani, mas esse tipo de oportunidade Dá moral pro time E aumenta a confiança Se eles continuarem insistindo Quem sabe não venha a recompensa Chegou bem Pra fazer o corte Ligado no jogo Bola batida de longe Arriscou de longe Mandou uma bomba Mandou pra fora, Caio Que pancada Que pancada, Vilani Se vai no gol Já era Vem Neymar no ataque Leu bem a jogada Intercepta a bola Sou Sou É agora Não, bate na hora do chute Que espetáculo Salva a defesa Olha que bola Olha que bola enfiada Bloqueia o chute Neymar Vai bem Desarma na defesa Rabiscou Rabiscou Passou de passagem Falhou a marcação ali Presunçou Presunçoso Olha o goleiro Bateu de longe Que pancada Ela passa Sobre o travessão Que tiro Vai puxando o ataque Bate no travessão Mandou pro alto Tirou dali Gabriel Jesus Deixa fazer Gol Para abrir Três de vantagem Vai ter que passar Debaixo da mesa Dali não tinha como errar Ele percebeu o espaço No meio da marcação E entrou para finalizar Com habilidade O goleiro ficou Completamente vendido Na jogada A diferença é grande demais Reta final do jogo Froehler Corta o passe Dentro da área Restam cinco minutos Para acabar o jogo É só uma questão protocolar Grande desarme Para acabar com o ataque Alexandro Toque pro Vinícius Júnior Defesaça do Sobjer Se esticou todo Cobrou Manda na área Tentou afastar o cruzamento Não deu Segue o lance Chega bem Para retomar a posse de bola Na defesa Carrega no ataque Tem opção Bola por cima Boa visão Dá o bote Para colocar ordem Na casa Bola levantada É para o Gabriel Jesus Recebe Gabriel Jesus Recebeu Dominou Tem marcação em cima Salva Salva Somme Rodrigues Charme Recebe Renato Estefens Acabou A arbitragem Encerra a grande decisão E o futebol Conhece seu mais novo Campeão mundial O melhor time da copa Alegria A comemoração Tudo merecido Guga E hoje Jogaram muita bola Dividiram Jogaram com raça É uma conquista Muito merecida E que tem que comemorar mesmo O palco está montado A festa está pronta Quero ver O pódio A espera da entrega Das medalhas E da taça Da copa do mundo Da FIFA Que elenco Guga Que grupo de jogadores Talentosos Tem que curtir muito Esse momento Sem dúvida O ponto mais alto Na carreira De qualquer atleta Pra subir a taça Explodir um estádio lotado Ninguém vai embora Pra ver as medalhas Pra ver a tão desejada taça Subir Pra levar o estádio A loucura Festa do futebol Um momento Que entra pra eternidade Amigo Tchau 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 Tchau